Música Som quero, quero procurar Música Para encantar, Guarari Para te encantar, Paracauari Para te cantar, Paracauari Na voz trago um canto do luar No seio cio Nas matas virgens No olho d'água ao cristal Que corre essencial Pro teu reino mineral Me leva a Marajó Eleva o som dos tambores Do meu lundu Tocar no violão Canto uma oração pra Oxum Proteger as riquezas Do meu rio Para encantar, Guarari Para te encantar, Paracauari Para te cantar, Paracauari Paracauari Na voz trago um canto do luar No seio cio Nas matas virgens No olho d'água ao cristal Que corre essencial Do teu reino mineral Do teu reino mineral Me leva a Marajó Eleva o som dos tambores Do meu lundu Tocar no violão Canto uma oração pra Oxum Proteger as riquezas Do meu rio Para encantar, Guarari Para te encantar, Paracauari 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 Para te cantar Paracauari